Olá, o Giro5.com está no ar. Mais de 100 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada no Rio Grande do Norte. As cidades com o maior número de atrasados são Natal, Mossoró e Parnamirim. Então, se você faz parte desse grupo, procure já o posto de vacinação mais próximo e complete a sua imunização. Agora, a notícia boa é que mais de 1 milhão de pessoas já concluíram o esquema vacinal aqui no Estado, o que representa quase 30% da população do RN. Agora, mudando de assunto, o Corpo de Bombeiros registrou 101 incêndios somente na primeira semana de setembro. A região de Mossoró foi a mais afetada, com 33 ocorrências no período, seguida pela região metropolitana de Natal, com 31 casos. A baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas contribuem para o aumento dos incêndios nesse período. O Giro fica por aqui e até a próxima!